O seguinte, hino do Palmeiras, porque convoco aqui Gustavo Soler, que atualiza o noticiário do Verdão. Fala, Soler! Palmeiras, Gustavo Soler. Fala, PDV, Ramiro. Um abraço para vocês e para todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirante. PDV, uma notícia ruim para o técnico Abel Ferreiro. O atacante Bruno Rodrigues sofreu uma lesão no joelho direito no segundo tempo da partida contra a Inter de Limeira na última quarta-feira. Terá que passar por cirurgia e o prazo de recuperação são de quatro a cinco meses. O atleta que foi contratado nesta temporada por cerca de 25 milhões de reais, então retorna apenas na metade da temporada. Deve estar liberado pelo Departamento Médico do Verdão junto com o Dudu. E por isso o técnico Abel Ferreira pedindo a contratação de mais um atacante. Certamente o português na hora da entrevista coletiva já sabia que não tinha algo positivo sobre a saída do Bruno Rodrigues. E agora o Palmeiras continua no mercado em busca de mais um jogador para o setor ofensivo. Enquanto não pode contar com o Bruno Rodrigues e o Dudu se recuperando de lesões. E também com o Hendrick que hoje, oito horas da noite, enfrenta a Colômbia no pré-olímpico. Domingão, dia de clássico no Allianz Parque, seis horas da tarde, tem bola rolando na Arena Palestrina. Compromisso contra o Santos e o Verdão fará a estreia do seu novo uniforme para a temporada de 2024. A equipe palestrina vai utilizar uma camisa verde com detalhes em dourado nesse clássico da saudade contra a equipe do Peixe. Por sinal, o último compromisso entre os dois na Arena do Verdão foi em setembro de 2022 pelo Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do Palmeiras foi marcado pelo Merentiel. Agora o técnico Abel Ferreira vive a expectativa de poder contar com retornos importantes para este compromisso no final de semana. Um deles, o lateral direito Mike, que foi desfalque contra a Inter de Limeira por questões físicas e pode aparecer novamente no time titular nesse duelo contra a equipe do Santos. O outro é Gabriel Menino, ainda se recuperando, realizando a transição física por causa de uma fratura no tornozelo. Gabriel Menino, que faz uma semana que está treinando com bola, mas ainda não recebeu o aval do núcleo de saúde e performance, doutor Gustavo Malioca, do Palmeiras. E vive agora o desejo e o sonho de poder ser liberado pelo departamento médico e ficar entre os relacionados do técnico Abel Ferreira neste jogo que terá, é claro, transmissão da rádio Bandeirantes no Domingão. E vamos trazer palavras importantes agora do técnico Abel Ferreira, que deixou muito claro na pergunta do repórter Bruno Migliosi que ele não está 100% satisfeito com os seus atacantes e sim precisa de uma reposição para a saída de Enderke, que neste momento está com a seleção brasileira no pré-olímpico e no meio do ano se muda para a Madrid para defender o Real. Olha, o Enderke, para ser muito sincero, eu não sei com que cabeça que ele depois vem, se vem com a cabeça no Palmeiras, se vem com a cabeça no Real Madrid, se vem, não sei. Sei que o clube tem que ir atrás de uma opção para ele, isso eu sei. Nós temos que perceber que é um jogador com umas características espetaculares, com um faro para golo incrível, mas que vai chegar aqui e daqui a nada está no Real Madrid, não é? É uma questão que nós internamente estamos a discutir, precisamos de uma solução para quando se for embora, ou até antes, mas logicamente que nós neste momento com os jogadores e mudando as características dos jogadores, tu percebes hoje, tu vês, quando vocês veem o Rony no jogo, vocês veem uma coisa, vocês me atacam à profundidade, o Rony faz o que o López não faz. Quando o Rony quer vir ligar jogo, esqueçam, o Rony cada vez vem ligar jogo, que ninguém esteja à espera que ele vá dominar a bola, segurar a bola para ligar jogo. Este não é as características do Rony, o Rony é isto, o Rony nunca me enganou a mim, nem pode enganar os nossos torcedores, nem pode enganar ninguém. O Rony é um jogador de ataque à profundidade, o Rony é um jogador de chegada à área, mesmo sendo baixinha, muito forte de cabeça, é um jogador de profundidade, não é um jogador para vir ligar jogo. Já o López faz isso muito bem, é um jogador que se aproxima, que gosta de ligar jogo e chegar atrás para a frente, por isso é que eles se complementam quando entram. E hoje, quando meti, não estava a pensar em meter os dois, mas infelizmente o jogo ditou outro tipo de dinâmica, tivemos que arriscar. E então decidimos meter o Rony para atacar à profundidade, o López jogar de segunda atrás do Rony e acho que são dois jogadores diferentes. Também já vos disse, nunca escondi aqui a ninguém isso, isso já vos abri o jogo. Eu gosto de ter jogadores de características diferentes, temos um Rony de ataque à profundidade, temos o López que faz muito bem a ligação de apoio e na troca do Hendrick, eu gostava de ter um jogador na frente, que fosse mais um avançado de referência. Vamos ver se é possível ir buscar, sabemos quanto é difícil. Temos algumas soluções, não sei se vamos conseguir chegar, mas precisamos de um terceiro elemento para esta troca que vamos fazer com o Hendrick. O técnico Abel Ferreira também fez provocações, falando e abrindo seus diálogos com o atacante Flaco Lopes, o argentino que mudou de número, voltou a usar a camisa 42, a numeração que ele utilizava no Lanús para ver se ele tem um pouco mais de sorte nesta temporada de 2024. E o Abel fez uma comparação com outro argentino do elenco para ver se o Flaco Lopes cai na realidade. O Lopes que também é um jogador que está a crescer, eu estou sempre a desafiá-lo, disse que parece que não tem sangue argentino. Eu estava lhe a dizer, ali na rota, estava a dizer, olha, esse que está aí ao teu lado, tem. Tenho a certeza absoluta, sem lhe tirar o sangue, eu sei que é ser argentino, o Aníbal. Mas tem vindo a melhorar muito e tenho a certeza, estamos a falar de um jovem centroavante, que alguns não acreditam, mas eu acredito muito, faltam equipas que querem equipas vir aqui buscar, ainda agora o River quer pagar 6 ou 7 milhões por ele, mas quando ele estava no Lanús, ninguém foi lá atravessar, pagar 8 milhões para o trazer. Portanto, ele não assinou só 2 nem 3 anos, assinou 5 anos. E eu estou sempre aqui a dizer àquelas pessoas que querem tudo para ontem, lembrem-se só do Veiga. Quando toda a gente se lembrar do Veiga, aqueles que começarem a criticar os mais jovens, lembrem-se só do Veiga o tempo que demorou até ele ter a maturidade e o rendimento que tem agora. Foi preciso primeiro ser amassado pelos nossos torcedores, porque parece que é um critério. O jogador é contratado, tem que ser amassado pelo nosso treinador, depois ser amassado. Se conseguir esticar a folha, passar a folha a pano, é dos nossos. Se não conseguir, temos que o trocar. Não chega só a ser bom jogador. É preciso jogar com a pressão de lutar para ganhar todos os jogos e com a pressão de lutar para ganhar títulos. E esse outro argentino, PDV e Ramiro, já caiu nas graças do torcedor. O Aníbal Moreno já recebeu o apelido de Hannibal, o Canibal. O Caníbal Moreno, o volante ali de muita marcação, um jogador que gosta de morder a bola, os adversários para recuperar ali, sempre com muito vigor físico. E o técnico Abel Ferreira também já está derretido pelo argentino. Em relação ao Aníbal, essa comparação que te fazes com o Danilo, eu acho que ele tem uma característica muito parecida com o Danilo, que ele dá uma fluidez ao jogo com bola muito assinalável. É um jogador com dinâmica, que dá linhas de passe. Mas tem uma coisa melhor que o Danilo, que ele caça. Ele é caçador. E para aquela posição tem que ser um caçador. E eu gosto, ele faz umas duas coisas. Ele para além de caçar, constrói. Desculpem usar esta expressão mais caçador, mas as que vocês entendem. É um jogador que rouba com os pés e nos dá transição e que nos faz chegar a bola rapidamente aos homens da frente. Chegou quando o clube conseguiu contratar. Nós já o queríamos contratar há mais tempo, mas nem sempre é possível. Eu sei que muitas vezes o treinador de Palmeiras faz exigências à direção. Quero este, quero aquele, mas nem sempre é possível. Uns porque não querem vir, outros porque não dá, porque são muito caros. Mas eu sei que o clube fez um grande esforço e acho que agora com o tempo é uma solução boa. Acho que vamos ficar com meio campo fantástico. Quem também gostou demais da primeira apresentação de Aníbal Moreno como titular e no Allianz Parque foi o meio campista Rafael Veiga. Na minha opinião, a gente é muito bem servido de volante. Você pega, acho que todos os volantes do nosso time tem condição para ser titular. Como eu falei, ele chegou ali, realmente me impressionou também nos treinos, nos jogos. Você vê que é um cara que, além de marcar, joga muito, tem uma qualidade de passe para frente muito boa. Eu acho que conforme a gente for se adaptando, entrosando, acho que ainda tem, não ele, mas acho que o time tem a crescer. Eu acho que conforme a gente entrosa, as coisas acontecem muito mais simples. Como eu falei, é começo de temporada, é o segundo jogo ainda. Não é uma desculpa, mas também a gente tem que saber que a gente não está no nosso 100%. Rafael Veiga, que por sinal, o PDV e o Ramiro, se marcar uma tripleta, um hat-trick, três gols no jogo, ele vai se igualar a Dudu como o maior artilheiro do século XXI pelo Palmeiras. O Baixola tem 88 gols marcados, ainda se recupera de um rompimento de ligamento, deve voltar ali em meados de maio. E o Rafael Veiga já vivendo esse objetivo de se transformar no maior artilheiro do século XXI. Um do clube do coração dele, lembrando que o Veiga já é o maior artilheiro da história do Allianz Parque, com 45 gols, e aí somando o Allianz e também o antigo Palestra, o Veiga ultrapassou nomes importantes na vitória contra a Inter de Limeira na artilharia nas casas palestrinas. Um deles, César Maluco. Então já dá para ver a importância histórica que o Rafael Veiga tem com a camisa do Palmeiras. E aí já para a gente projetar até algumas possíveis escalações do técnico Abel Ferreira, apesar dele querer ver um pouco mais do Flaco Lopes, quer ver um jogador mais vibrante, que se entregue um pouco mais dentro de campo, a tendência é até de um ataque formado por Flaco Lopes e Rony. Estão passando aqui algumas possibilidades de escalações. Caso o Abel tenha manutenção do esquema tático que ele utilizou contra a Inter de Limeira, o Palmeiras pode jogar com o Everton no gol, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga e Luiz Guilherme e Flaco Lopes e Rony. Essa é uma possibilidade. Ou então o técnico Abel Ferreira for um pouco mais conservador nesse clássico contra o Santos. E voltar para o 3-5-2, ele deve ter à disposição o Everton, Marcos Ocha, Gustavo Gomes e Murilo, Mike na direita, Piqueires na esquerda, a dupla de volantes com Aníbal Moreno e Zé Rafael e Rafael Veiga fechando o meio de campo no ataque, Flaco Lopes e Rony. Essas são algumas possibilidades do técnico Abel Ferreira para este compromisso. E a gente já passa aqui, né, PDV? Porque estaremos juntos nesta partida entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Você acompanhando o Peixão, então, a gente já passa aqui também a escalação da Rádio Bandeirantes, que terá a narração de Ulisses Costa, comentários de Mauro Betting e do nosso convidado Edu Dracena.